Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, antes de tudo eu só quero farpar a Argentina, não posso deixar de farpar, né, porque hoje eles estrearam perdendo da Arábia Saudita. O que eu vou falar sobre isso? Eu acordei cedão pra ver o jogo, né, ver esse fiasco aí dos irmãos, né, enfim, eu precisava farpar, foi mal. Mas enfim, né, pra começar eu quero falar um pouco do evento final, né, que hoje a Epic Games deu mais alguns detalhes. Por exemplo, essa arte nova aqui foi divulgada e vamos ser sinceros, né, ficou muito linda essa arte aqui. A gente pode ver o mapa sendo destruído basicamente pelos tornados, né, tem vários tornados ali, né, boa parte aí dos locais voando, né, tudo mais sendo destruídos. De fato, né, vai ter uma ruptura aí no mapa, ou seja, né, confirmando ainda mais pra gente que a gente vai, né, ver outro mapa aí no capítulo 4. Mas enfim, uma parada que chamou muito a atenção da galera é com relação à duração do evento. Porque olhem só o que a Epic Games escreveu aqui. Ruptura é um evento único no jogo que começa no sábado, no dia 3 de dezembro, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, né, inclusive, já tem a contagem regressiva no lobby, né, que dá exatamente nesse horário também. A lista de partidas de Ruptura abrirá 30 minutos antes, então você poderá entrar antes do início do evento. Você também pode entrar no evento em andamento até às 6h40. E isso aqui gerou uma certa curiosidade na galera, porque dá a entender que o evento vai durar 40 minutos, certo? Já que vai começar às 6h e a gente pode entrar em andamento no evento até às 6h40. Mas, né, tem um detalhe. Geralmente o evento não começa às 6h, né, quem já participou de eventos antigos sabe que, tipo, nesse horário, geralmente aparece outra contagem lá na partida, né, do molo e tudo. Geralmente demora uns 10 minutinhos ainda, mas mesmo assim, né, vai durar em torno pelo jeito de 30, 40 minutos. O que é muita coisa, nunca teve um evento da história do jogo, né, com essa duração. Se eu não me engano, os eventos mais longos aí foram, tipo, de música, né, os eventos musicais ali duraram bem mais, né, que os eventos da história. Mas também acho que não chegaram, né, a ser 30, 40 minutos. É muita coisa, né. Então isso já tá gerando uma certa curiosidade, né, porque talvez esse evento seja um pouco diferente. Eu já comentei com vocês que vão ter NPCs participando do evento. Vai ter um NPC, né, dando tarefas pra gente. Ou seja, pode ser, de fato, um evento bem diferente, tá. Inclusive, né, ali embaixo fala. Ruptura permite grupos de até 4 jogadores. Se você estiver na fila do evento sem um esquadrão, poderá fazer gestos para outros jogadores e formar seu próprio esquadrão durante o evento. Aqui ele salienta ainda mais a importância de ter 4 jogadores na equipe, tá ligado? Então talvez tenham, de fato, algumas missões ali durante o evento, né, e talvez algumas dessas missões sejam mais fáceis de você completar, né, com amigos ali no seu time, né, com pessoas no seu esquadrão, alguma coisa assim. Porque eles, digamos que deixam mais nítido essa parte aqui de ter 4 jogadores no grupo. Ou seja, talvez seja uma parte importante aí do evento, tá ligado? De qualquer forma, né, então tá aí, né, o evento que pode durar bastante coisa. E outra parada bem legal, né, do evento é que a gente vai poder pegar um gesto completamente de graça só entrando no jogo aí no dia do evento. Em comemoração ao início do fim, todos que acessaram Fortnite do dia 2 de dezembro às 11 horas da manhã, o dia 2 é na sexta-feira, tá, o último dia da temporada, até o dia 4 de dezembro recebem o gesto chamuscado tostado, que é esse gesto aí que vocês podem ver, né, que você vai ficar ali, né, colocando um marshmallow na fogueira. Inclusive, é uma forte referência ao início do capítulo 3. Pra quem lembra, né, tinha lá no início do capítulo um videozinho, né, do fundação falando coisas pra gente ao redor da fogueira. Então, talvez esse gesto, né, que seja do evento final do capítulo, seja uma forte referência ao início do capítulo, né, uma parada bem legal aí, né, pra caso você não tenha percebido. Mas, enfim, rapaziada, só pra fechar aqui o assunto do evento, né, outra parada bem importante é com relação a uma imagem vazada no Xbox, tá. Não tenho certeza se é no Xbox ou no Playstation, mas a galera já descobriu essa imagem aqui, né, que vai aparecer nos consoles. Como dá pra ver, é uma imagem um pouco diferente, né, que até o momento não foi anunciada pela Epic, que mostra ali, né, tipo, ruptura, né, que é o nome do evento ali e tudo mais. E no fundo a gente pode ver uma imagem um pouco diferente, né, digamos que do solo do mapa, né, completamente rachado, né, mostrando que sim o mapa vai ser destruído, algo do tipo. E, na verdade, tem outra informação bem interessante, é que o dono de Mostardão, ele alterou o seu local do Twitter de Realidade 0 para Realidade 153. Então, de acordo com os itens, né, pelo que parece, iremos para uma nova realidade no capítulo 4. Lembrando que a Paradigma, ela pertence à Realidade 659, tá, ou seja, não é a mesma realidade que a gente vai ir agora. A galera ainda não descobriu, né, que pode ter nessa Realidade 153, porque, pelo jeito, até o momento, ela não tinha sido mencionada na história do jogo, né, Claro que pode ser uma realidade importante, porque a gente vai para lá por algum motivo, né, mas, enfim, né, vai ser uma realidade diferente da onde veio a Paradigma, beleza? Mudando agora de assunto, mano, falando do mapa do jogo, né, o mapa atual, no caso, hoje a Epic Games adicionou quatro campos de futebol, aí, né, sobrevoando a ilha para completar, né, algumas missões ali do evento, né, da Copa do Mundo. Um dos campos é esse aí, que fica ao norte do Fort Jones, também tem esse outro aí, ó, a leste do Ruído Reluzente, esse aí, a oeste da Árvore da Realidade, e esse último campo, a oeste do Circuito Shonker. É bem fácil de você encontrar, né, afinal, eles ficam ali, né, voando por conta dos balões, né, então, se você ainda encontrou esses campos aí, é por conta das missões que foram liberadas hoje. E outro detalhe é que hoje começou a semana Armadilha Aviária, tá? Começou hoje, às 11 horas da manhã, e vai até o dia 29, ou seja, até a próxima terça-feira, 11 horas da manhã também. Essa semana, basicamente, tem relação com galinhas, né, eu tinha comentado que poderia ter relação com avião, né, afinal, é semana Armadilha Aviária, mas, na verdade, né, Aviária é uma relação com aves e não avião. Eu fui completamente enganado, ou seja, né, nessa semana o número de galinhas de saque será multiplicado até elas dominarem toda a vida selvagem. Conclua tarefas de galinhas para ganhar experiência, além de objetivos adicionais que concedem fichas de ascensão, tá? E lembrando que na semana que vem vai começar a última semana selvagem, né, que vai ser Barganha das Boas, né, que vai ter aquele desconto, né, nas barras de ouro e tudo mais, para você gastar, né, todas as barras até o final aí da temporada. E para finalizar, mano, só lembrando vocês, né, que hoje foi liberado, então, a picareta do Elista Elegante, né, como eu tinha comentado ontem, então, com vocês. É uma recompensa completamente de graça, uma picareta bem bonita, inclusive, só que ela só foi liberada na loja do jogo, né, para quem joga no PC, tá? Você só pega ela dentro da loja do Fortnite, como dá para ver, é zero reais, é de graça, mas quem joga no console, nos mobiles, em outra plataforma, não fique preocupado, é só você pedir para algum amigo, né, que tenha PC que rode Fortnite, entrar na conta de você e resgatar. Se você não conhece aí nenhum amigo, alguém de confiança, basta você acessar, né, pelo GeForceNow no seu celular, tá? Então, pelo GeForceNow, você pode entrar no Fortnite também e você pode resgatar na loja aí essa picareta bem de boas na sua conta. Caso você também não consiga fazer isso, aí sim, né, só resta a última opção, que é você acessar numa lan house, tá ligado? Ainda existe isso aí, né, mas enfim, né, acho que você não vai ter problema encontrar alguém com PC ou acessar pelo GeForceNow e pegar essa recompensa de graça, ok? Só avisando vocês, né, caso vocês não tenham percebido aí a picareta. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha que realmente o evento vai durar 40 minutos, é muito tempo, né, pelo que eu ia entender, sim, né, de acordo com a Epic, vai ter mais ou menos essa duração, vai ser um evento histórico, então, né, por conta da duração super extensa aí, né, nunca teve um evento tão grande assim. Então, talvez na gameplay do evento seja um pouco diferente, não seja somente, tipo, as animações ali acontecendo, talvez a gente tenha que fazer muitas missões, né, como eu falei, né, vão ter NPCs participando aí do evento e tudo mais, mas enfim, né, vamos ver, só pra descobrir mesmo, né, na hora aí que vai ser no dia 3 de dezembro. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! E aí Vamos lá.